E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark, o meu camarada balta, esse modo cooperativo sensacional galera, topzera e olha o que nós encontramos aí, encontramos o Gugu Gamer, se você estiver assistindo o nosso vídeo aí Gugu, manda um salve aí, olha lá a menininha lá, tá vendo outra menininha lá ó, tem uma cambada de gente aqui galera, tá topzera demais, beleza? Hoje o vídeo vai ser o seguinte galera, nós vamos a caça, vamos a caça, pegar toda a carne que tiver aqui nessa parte aqui, vamos limpar geral, que a gente precisa colocar nossa fogueira aí, evoluir, pegar a cura, essas espada todinha, então bota o like aí, dá um pulo no canal também do Balta, claro, espera acabar esse vídeo e vai no vídeo dele lá, aqui a gente vai jogar em terceira pessoa e ele provavelmente vai jogar na primeira pessoa que ele curte mais, beleza? Então vamos que vamos, vamos começar a chacina, vamos lossar esse trem aí, vamos para o outro lado, lá, aqui lá, do outro lado, ela tem mais, mais dinossauro, então puxa, eu sei que para esse lado, aqui, olha, vai atravessar o mar? lá e é mas a gente vamos dar uma volta lá que a cabeça para essa água aqui ah é a gente não é tubarão eu vou por aqui ó eu sou tubarão do mal eu sou tubarão megalodonte né é isso aí você pode até pegar frutinha aqui o dodôzinho vamos pegar um dodôzinho aqui ó vou lá vou lá a porrada nele é boa aí quando você matar ele você tem que dar é machadado não finaliza ele com a mais lança não chegou aqui ó chegou o átila aqui o átila aqui ó pegar frutinha aqui isso aí que que vai ser a guerra mas tá exigindo tudo que aparece aí e aqui hoje a gente vai tá matando aqui do grandão lá isso aí pegar as armas top amadura top quem sabe tem que ver no final de semana já tá e opa quem quer começar a farmar as paradas de ferro já começa a pegar armadura de ferro de ferro espada aí fica no top zero pega aí só que ele vai sair correndo a gente vai atrás dele ó é para bater não vai atacar a gente nele é fugir e só não pode fugir para a água e agora agora dá machado machado é boa moleque aí vai pegar a cor e o leque a equipe é que tá sinistro tá tá aparecendo por aí pegar a cor e apareceu as paradas aqui deixa eu ver se e tem duas paradinhas para mim o palinho e tem duas paradinhas para mim o palinho beleza não sei se quer ver inventário para colocar a luva a luva vamos craftar aqui show eu acho que vou ter que guardar coisa lá no nosso baú lá hein e bom então melhor melhor é essa coisa tá pesado aí não tô pesado não mas acho que o que tem aqui já mesmo então tomou então volta vai para onde vamos seguir e vamos seguir direto aqui mesmo a gente vai dar a volta é tipo para gente dar a volta ó aqui do lado desse espinho aqui a gente lá na frente vai vai ter uns mais um dinossauro de boa show show nós vamos passar para isso uma porrada isso aí cara fechou a cerca aqui quase que me jogando para água viu é né no servidor que eu jogava e só tinha eu nessa casa nesse ladozinho aqui é agora você já tem uma galera não alcançou deixa eu dar uma parada aqui e o meu tá cheio de carro aí não cansa não malandro e esse aqui aí esse aqui mata a gente né esse aqui e nós daqui para matar isso daqui ó tá vendo que a perto de mim ó e esses duas pernas aí eu sei para matar morrer filho cara que porra essa pode não pode não você viu cara levitou aí velho volta aqui velho tá sentado ó fugindo mesmo aí vai para vai para água não vai para água não vai para água deixei lá na água aqui ó só na lança aí tá vendo um negócio que é tipo a mira tô então se você aquele canela ele ele joga a lança nele sabe que vai mudar de posição aí vai jogar a lança só que aí você perde a lança né é né eu perdi a direto consegui eu perdi a direto vou passar mais aqui velho caraca cara os bichos fica fugindo da gente velho esse bicho covarde outro aqui outro aqui ó esse aqui se ele tá esse que geralmente ataca veneno é isso aí ela fica tudo a ver você continua batendo aqui deve ter mais aí tem uma de um ali hein seu lagartão aqui vai morrer velho morrer meu filho toma toma pode não tá fugindo pode não vem cá toma acertado quando a gente fazer a lança de ferro ou a espada as três porradas já morre já esses bichos é né agora ele parou engatou volta aqui ó caraca velho esse bicho tá correndo demais aqui ó caramba acabou 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 vai na picareta vai na picareta é porque aqui a gente mata de qualquer jeito ela mesmo a mina tá baixa velho corre aí que eu vou ter que dar uma manchela aqui ó caraca aqui ó e aí porquê tem tão macaquinho aqui garra na parte a moleque olha ela capotou capotou É nóis e aqui ninguém foge da gente não fio toma ainda tomar nas costas fio eu já pego já faz mais aqui lança aí ó vou pegar frente da pedra e a madeira até fazemos aqui para mim também é tem que pegar frente isso aí bom então vamos lá para base lá vamos voltar para base cadê tu quebrando essa árvore aqui ó o cara que eu não tô vendo a já vi já vi ó show 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 o correndo aqui ó vamos lá vamos correr aqui ó até a musiquinha de anoitecer não sei o de hoje ó meu personagem só tô um cagão Alice é depois a gente começar a coletar essas pedras né é quando a gente fazer a plantação a horta bagulho na gente não é só fazer adubo e esse jogo aqui é complexo demais tem um tanto de coisa dá para fazer é esse jogo que acontece tinha que vir em português né cara nossa esse da hora de mais cansei cansei para nós posso eu tenho que eu sou embora e agora esse dinossauro ele apaca é se a gente atacar ele só ele é muito forte não mas o leve que a gente tá ele não dá não é vamos ter que subir na pedra eu sei de novo deixa eu botar também a botar também a a tocha a tocha na mão na tocha a tocha aqui que abrugada demais e quando escurece fica escuro mesmo é mesmo ele é show agora esse lugarzinho que a gente tá aqui tá igual a cidade filho tá cheio de casinha cheio é um ali para a gente poder pegar aqui a parada ali a beleza aí a cavala do jogo é muito linda que você cara eu cançou cara tem várias paradinha em cima para poder abrir mané ali em cima falou onde a lição remissão Zinho que eu tenho que fazer né ela tem as missões ela dá uma não mas ali aquela setinha piscando com sinal de mais é o que água é sede é o que ali é seu leve o seu leve tá subindo tá subindo né então eu preciso comer mané eu preciso comer deixa eu ver se tem fruta aqui dentro a sua fome aparece tipo um macarrão um pedaço de carne aí é a fruta preta e não pode comer né não elas vai fazer se desmaiar né eu vou vou ter que coletar vou ter que coletar aqui as brancas você não não come também não caso brancas vai te matar de sede vamos coletar aqui que senão o tubarão vai morrer pode morrer não deixa eu ligar a fogueira aqui deixa eu ver se tem madeira aqui para queimar é tem madeira de que boa e já tá com as carne aqui show e o louco aqui quando você queima madeira para queimar as carne automaticamente ela vai fazer em carvão também ela vai queimar madeira carver madeira transformando em carvão o lugar tu já jogou transferir tudo cara não pode transferir se couber aí pode eu não paguei ela você pagou eu paguei sem querer mas liguei de novo a pontinha não cabe mais não mas e ela só cabe de dois é assim deixa eu ver se eu faço outra aqui vou botar lá fora vou botar outra aqui o papo vou botar aqui fora por quê e aí pelo menos deixar uma luzinha maneira aqui assim ó né pois eu crafitei a fogueira mas eu não sei se eu cheguei a fazer entendeu é você aprendeu ela aprendi tá faltando o stone tá faltando um stone meu falta pedra e flint para fazer o stone é o que é pedra pedra eu acho que aqui dentro tem ó no baú aqui ó vem aqui dentro agora vou pegar aqui peguei aqui show e aí mas eu vou o beleda e a mulher aqui é nós é foda deixa eu não rouba não não rouba não 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 servidor não é de servidor não não só no pvp pvp leva tudo é porque que tá o ué e será que tem que ser lá dentro aqui fora não fica fogueira e ela vai ter lugar aí você vai conseguir construir não porque eu não sei eu não tô vendo onde você tá eu tô na nossa barraca aqui só que tá dando vermelho ela é mas eu não dá pra pôr no chão aí eu não deu então você pô aqui não geralmente dá tem alguns lugares que eles não deixa construir mesmo não ver aqui dentro de repente não pode construir lá de fora né vamos ver acho que geralmente dá aí coloca se for colocar aí dentro coloca do lado do lado do lado da outra lá cadê a fogueira o inventário aqui vou fazer uma porta não foi não é que macumba é essa parceiro você tá fazendo a fogueira mesmo tô quer ver vou jogar lá no baú beleza vou jogar lá no baú aí tu vê se tu consegue construir ela e aí e aí e aí e aí joguei nesse nesse segundo terceiro baú valeu não faz a gente tem a gente tem a roupa não vou jogar no primeiro baú e no primeiro baú acho que tem um espaço só livre joguei no primeiro baú aí e tentou colocar ela não deu certo não deu certo não deu certo vê aí só que uma forma aqui deu oi conseguiu pegar e colocar eu consegui aquela colocar no chão ela ué que macumba é essa parceiro depois eu vou ver no se no se no satélago que apareceu é no meu que tá normal deixa eu colocar as tochas aqui fora que eu já vai ter feito a nossa não tô nem conseguindo abrir a fogueira boa aí aí em cima vai aparecer tipo uma bolsinha quando você encosta nela aí ó tipo como se fosse uma mochilinha aberta um desenho não não tá aparecendo chovendo outra aqui é estranho você chega nela aí em cima bem no seu cantor esquerdo em cima vai aparecer tipo uma mochilinha aberta e aí você clica nele que vai abrir e aí e ele tu jogou alguma coisa nela não né não não coloquei coloquei e aí dentro dela lá embaixo tem que colocar madeira aí também tem madeira e deixou só pegar uma uma carro pegar aqui pegar uma carnezinha aqui beleza tá alimentado transferir seis aqui aí tu pega as 300 que ficou lá não beleza porque essa daqui alimenta e alimenta com nossa que ele me levanta na alta frutinha tem que comer 300 frutinha e nada aqui fora aqui fora já coloquei uma tocha aqui ó na nossa base o show show e a mulher que aí galera curtir aí curtir o segundo episódio aí deixa aquele like então valeu tamo junto aí balta valeu falou a parada aí galera nota o like aí tamo junto fui